O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Os bombeiros voluntários foram acionados após um incêndio atingir uma residência na ilha, no bairro Vila Nova. Segundo informações, o casal que residia no local teria discutido e o homem colocado fogo na casa. Os bombeiros foram acionados por vizinhos que viram a intensidade das chamas, que quase atingiram residências vizinhas. Ao chegar no local, mesmo com problemas no caminhão principal de combate a incêndio, os bombeiros conseguiram controlar as chamas, evitando maiores danos. A brigada militar foi acionada mediante as circunstâncias. O casal foi localizado em uma outra casa. Não houveram feridos. A Polícia Civil investiga o caso.